Oi galera, vou fazer o vídeo de hoje no meu turno, ele é um eói né, ele é um pessoal da divulgador em... o Wayne né, em David Cure, nome dele é Garry Wagner né, meu pai só foi sem X-Men né, e ele saiu em X-Men no meu 1, então de mar de 1875 né, ele nasceu com certas cartas físicas e comuns, mas o seu poder vai ser alto, ter transporte, mas vai surgindo a propriedade né, uma Green Chats, o maior VTC é a Ragnar do Kurt, o maior VTC é depois do seu nascimento, bem da estada da Flávia, foi morto na estada do lado de fora, foi questionado justamente por VATK, o irmão de Kurt e a Mística, e seu pai é o Azazel né, então, tem visto a confirmação né, a Mística revelou que ela jogou nas catarratas e depois da... uma vida muito tão solêis de Deus e Kurt, e eu digo que ele certamente salvou seu filho na queda, pela mãe e a amiga, Madeline, sexo daqui a ele, o meu bebê é um bebê no estilo com o Barbar, chamado Erwin James, o velho como catomante, que é muito fácil fazer a realidade como filho de ser, nunca foi tratado negamente por ninguém, mas foi tratado por todos os ideias do seu ciclo, porque não tinha preconceito com todos os mutantes, e eu saí do meu bebê do R. Marx, já tinha militando Magnin, assumiu meu papel, de manhã ele ativa o nome do Estado de Kurt, para ele ser feliz do ciclo e seus dois amigos mais possuímos, é um filho de Magnin, exceto a vida de Amin, antes do seu poder de direita não vai surgir, a cidade é natural, mas ele se tornou sem ser decobata a ergo dos cinco, se bem que ele é humano, que tem a face normal, estimando que você tem demônio, após ele é a menor área da que, sei lá, a voz de Janjini, de engenharia, ou seja, ela fugiu, o poder de cima da forda, filmou falar do circo, colocar o Wagner da Brava, que boa, tendido a ser esses maiores atos, o circo, o circo é meio que ela boa, exige o Wagner, tudo bem, é... ...o se é que vai colocar no Chor de Auvres e cinco, já tinha um gol pra evitar a fuga, mas o que acontece o mutante, com capacidade de recente em outros mutantes, ajudou o Kurt de escapar. Seu cara do Wagner, ativo e seguindo de ascender o Wings of 4, alemã, onde estava o seu irmão do antigo Stephe, escrevi que Stephe enlouqueceu e evatou o monumento mais que essa, não ele enlouqueceu ele ele reconheceu ele reconheceu o demônio esforçado ele é mais jovem por isso que ele prometeu matado se ele tivesse uma vida se ele tivesse uma vida inocente mas depois o deixado se guarda enquanto se tem um filho ele tocou voando o demônio se decorreu na luta se ele foi morto os maiores lembram de mim que a aparência de Wagner foi quem matou as crianças atacam ele eles estavam prestes a matar quando foram paralisados psiquiadamente pelo professor Xavier então ele vai ser recorregulado pelos X-Men antes de partir para a américa o nosso segredo vai vir para explicar Wagner sobre a morte do Steffi ele estava lá no nome noturno Wagner se torna um membro dos X-Men depois 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 através do uso do olho de Gamutu do Insaner ela descobriu que ela era o demônio ser reconheciado Wagner ele vai encontrar o demônio você vai mandar sem for se não mas vai ter no lado do Kurt você não vai lá ele vai combinar a equipe de part o 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 eu sou de mim é o abel of shadow eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não Na Wave, acho que em 2019, acho que foi, acho que foi, né, a versão dos quadrinhos, né. É, ele vai ser lançado, né, na coleção, né, ele já foi lançado na coleção da antiga, né, aí na Wave, acho que foi o visual, acho que foi, 2020, é, 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 é para eu não sei o que estou lançando ele, né, ele também teve a função folkpop, né, então é isso galera, deixa o like, se inscreve no canal, né, é de você, é de essa versão exclusiva, né, então é a versão do filme, né, e a gente podia ter uma Wave 2, né, no filme, né, Wave 2, né, Marvillette, né, mas, não tem ainda, não tem ainda, tchau. 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 Tchau.